O que você está buscando sempre é essa melhoria, e eu estava dizendo que eu me encontrei muito na saúde, porque há muitas metas, indicadores, e quando o parâmetro é objetivo, o engenheiro se encontra bem. E acabei encontrando também pessoas maravilhosas, médicos, essas pessoas que militam principalmente pela filantropia aqui da cidade, e ouvir alguém falar na academia de medicina, eu quero dizer que o principal legado que eu gostaria de deixar no meu coração para a Secretaria Municipal de Saúde, e é isso que vocês fazem aqui hoje, Tony, é inovação e melhoria da gestão para no fim atender melhor as pessoas. E esse laboratório é o primeiro do Brasil com esse atendimento pelo SUS, e isso é importante. E aí eu queria destacar, não a qualidade dos equipamentos só, do monitoramento eletrônico que é feito ali, foi outra coisa que me fez me encontrar muito nessa área de medicina, está muito avançado, vários colegas meus estão na área da engenharia clínica, então causar os profissionais de saúde com a engenharia clínica para a gente melhor servir e trazer avanços para as pessoas, principalmente pessoas lindas como aquele menininho ali que vinha entrando comigo, e para que ele tenha uma vida cada vez melhor, é isso que nós temos que ter vocação, o cuidado do próximo, o cuidado que você tem com as entidades filantrópicas, foi na Secretaria de Assistência Social também, e fez um trabalho brilhante, então demonstra que a Vossa Excelência está preparada para qualquer visão.